Eu faço tudo e mais um pouco pra agradar. Mas pro meu pai, o queridinho é o Leandro. Primogênito. Leandrinho do papai. Pior é que meu irmão não dá a mínima pra ele. Só vive viajando, curtindo a vida. E a otária é sempre obediente. Ele quer que eu faça medicina pra assinar o consultório dele. Ainda assim ele vai testar a minha competência. O amor da vida dele fez cinema. E tudo bem. Eu faço medicina de jeito nenhum. Mas ele me assume botar pra fora de casa. Que se dane. Que se dane. Nada disso é justo. Às vezes eu penso que talvez ela não seja filha dele. Sei lá. Vai que a minha mãe teve um caso e ele descobriu. Faz sentido, não faz? Por que tanta diferença entre mim e o Leandro? A minha mãe vê o jeito que ele me trata. Fica calada. Será a culpa? Mas ele não trata a minha mãe muito bem também. Aí tem coisa. Pensa. Por quê? Por que tanto carinho e atenção com ele? Esse desprezo todo por mim? Eu tô com tanto ódio que não sei se eu vou aguentar se é boazinha por muito tempo. Eu vou descobrir. Vou acabar com isso. Pra mim chega. Eu tô com tanto ódio que não sei se eu 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 sei se eu sei se eu